Fala galera, meu nome é Leandro Realista e no Cactofobia de hoje mais uma parceria com o 7HC no ar vai rolar a análise de O Filho de Sol e antes de continuar o vídeo deixa um like porque isso ajuda muito a nossa divulgação Filho de Sol é um filme húngaro indicado ao Oscar de 2016 e ele é um dos favoritos na categoria filme estrangeiro ele retrata a vida de um pai judeu que trabalhava nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e que após a morte de seu filho passa a ter a missão de dar um velório decente para ele o filme traz uma direção bem complicada, ele é uma sequência de planos sequências são takes extremamente longos e ele passa mais da metade do filme mostrando as costas do protagonista é uma câmera sobre o ombro, posso usar como referência aqui Resident Evil 4 é praticamente o mesmo estilo de câmera do jogo Filho de Sol é um filme para poucos, ele é muito bem interpretado tanto que a primeira vista não parece que estamos vendo um filme, parece que estamos vendo uma documentação da vida real de tão bom que são os atores e é muito bom além desse filme e em sua grande maioria formado por desconhecidos Temos um sentimento de temor que percorre o filme inteiro e um cenário extremamente claustrofóbico, é tudo muito pequeno você realmente se sente preso naquele ambiente e o filme além de tudo traz uma atmosfera extremamente pesada que é muito agravada por conter esses takes longos sem corte que se intercalam entre momentos de sofrimento e de monotonia extrema ele chega até a ser um pouco cansativo no meio mas eu acredito que essa tenha sido a intenção do diretor do filme e vá pro cinema sabendo que esse é o típico filme que você assiste e sai bem mal do cinema vá num dia bom pra ver ele e com certeza é uma das mais realistas retratações de um campo de concentração que eu já vi além de ser um filme extremamente realista e visceral a direção de arte é carregada de tons escuros e a fotografia é extremamente prática tudo isso graças a esse ambiente extremamente pequeno e apertado no qual o filme se passa e isso agrega muito ao ar de realidade que o filme tenta passar pro espectador outra escolha do diretor foi de passar o filme no formato 4x3 ele é diferente do widescreen que usamos hoje em dia que é 16x9 e isso ajuda muito a causar mais claustrofobia no espectador e o filho de sol um dos melhores filmes independente não é independente e o filho de sol um dos melhores filmes fora de hollywood que eu já vi nos trazendo muita autenticidade em sua direção e em seu roteiro extremamente pesado além de contar com um dos pi... além de... caralho além de contar com um dos finais mais deprimentes dos últimos filmes que eu vi esse é um filme de tragédia que transparece muito bem o sofrimento que foi a segunda guerra mundial na visão de um cidadão comum que queria apenas enterrar o próprio filho nota 4 cactos então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo se inscrevam no canal pra estar sem perceber as nossas novidades deixa um like porque isso ajuda muito a nossa divulgação clique aqui nesse card pra estar vendo os últimos vídeos do canal e é isso aí, valeu e falou! Tchau, tchau.